Olá, bem-vindos aos Dias do Pro da Reluá Merlin. Antes de mais gostaria de agradecer o convite que foi endereçado à Amorim Cork Composites e também obviamente parabenizar por mais esta fantástica iniciativa agora dedicada aos profissionais. O meu nome é Francisco da Silva, sou gestor de produto na área do flooring na Amorim Cork Composites, uma empresa do grupo Amorim, empresa essa, líder no setor da cortiça e com mais de 150 anos de existência. Aliás, nós nunca perdemos uma oportunidade de falar sobre uma das nossas paixões, que é a cortiça, obviamente. E portanto, mais uma vez é um gosto estar aqui e falar para vocês em casa, no escritório, no local da obra, para vos tentar também ajudar um bocadinho neste workshop. Nós, na Amorim Cork Composites, nós desenvolvemos, nós investigámos, nós desenvolvemos novas soluções e novos produtos inovadores com base em compósitos de cortiça, mas não só. Ou seja, nós tentámos valorizar não só a cortiça, mas também outros recursos que de outra forma seriam desperdiçados. Portanto, a sustentabilidade e a economia circular são valores e pilares umbilicais da Amorim Cork Composites. Dessa forma, ao invés de alguns resíduos industriais, por exemplo, da indústria do calçado ou da indústria, por exemplo, automóvel, serem desperdiçados de alguma forma ou alocados a um aterro, nós recebemos, nós damos uma segunda vida, uma segunda oportunidade a esses mesmos resíduos. Nós costumamos dizer que na Amorim nada é desperdiçado e tudo é valorizado. E, portanto, nós, através dos compósitos de cortiça, muitas vezes associados a outros materiais, desenvolvemos produtos e soluções que serão aplicados posteriormente em várias áreas de negócio. Por exemplo, a indústria aeroespacial, a indústria automóvel, mesmo o próprio calçado, ou, como estamos aqui, na construção e também aqui nas nossas bases de pavimento, que será aquilo que nós iremos falar mais à frente. Uma nota muito importante relativamente à sustentabilidade e à economia circular é o facto de que estamos a falar, obviamente, da cortiça, que é, obviamente, a nossa paixão, como eu já tinha dito anteriormente, paixão essa que faz com que nós diariamente respiremos, como nós costumamos dizer, cortiça. Cortiça é essa que nós costumamos dizer que é a maior dádiva que a natureza nos deu, porque num único material natural combina propriedades absolutamente únicas. Propriedade dessas que nós iremos explorar um bocadinho mais à frente. Para dividir aqui um bocadinho este workshop, esta nossa apresentação da Amorim Cork Composites, primeiramente, já feita está a apresentação daquilo que é a Amorim Cork Composites, empresa, mais uma vez, do grupo Amorim. Posteriormente, gostaria também de dar aqui uma visão acerca da importância das vasos de pavimento e porquê que nós, ou neste caso os instaladores, devem recomendar essas mesmas vasos de pavimento aos seus clientes. Posteriormente, também, gostaria de vincar qual é a grande vantagem, as grandes virtudes, os grandes predicados da cortiça numa base de pavimento e depois, para além de fazermos uma caminhada, digamos assim, pelo portfólio de produtos da Go4Cork, que temos em comercialização aqui na Reluá Merlá, também, posteriormente e no final da nossa participação neste workshop, dar aqui algumas dicas de instalação que serão fundamentais para que haja um casamento perfeito entre a base de pavimento e o próprio pavimento. Pois bem, nesta parte é fundamental nós, claramente, fazermos a definição daquilo que é uma base de pavimento, mas também, bastante importante, é conseguirmos elencar quais são as vantagens de uma base de pavimento para os nossos clientes, porque as bases de pavimento, como nós iremos ver mais a seguir, têm um conjunto de virtudes, um conjunto de funcionalidades muito úteis para o pavimento e, portanto, são fundamentais que este tipo de vantagens, este tipo de predicados seja apresentado também ao cliente, ou seja, mostrando aqui também a preocupação que o instalador deve ter por potenciar toda a funcionalidade do sistema de piso. Primeiramente, ao nível da definição do que é uma base de pavimento, basta dizermos que a base de pavimento é a camada intermédia que fica entre o pavimento final, digamos assim, o pavimento superior, aquilo que nós vemos e aquilo que nós pretendemos instalar e fica imediatamente abaixo do piso pré-existente, que nós pretendemos, por exemplo, substituir, mas também pode ficar imediatamente abaixo da laje. Algumas vantagens que, de facto, as bases de pavimento fornecem ao próprio pavimento são, desde logo, a base de pavimento funciona como uma barreira contra a umidade, ou seja, quase como se fosse um escudo que permite proteger, digamos assim, o pavimento da umidade. Por outro lado, muito importante, é que a base de pavimento protege e fornece um apoio adicional ao pavimento contra irregularidades e contra imperfeições. Portanto, tem aqui uma função, digamos assim, de nivelamento para o pavimento. Posteriormente, também bastante importante, é que uma boa base de pavimento evita aquilo que nós denominamos de efeito telegrafia. Por exemplo, se nós formos instalar um pavimento sob uma base, sob uma laje, sobre um subpiso que não foi propriamente limpo e, portanto, está, de certa forma, contaminado com impurezas, com resíduos, ao comprimirmos esse mesmo pavimento contra o subpiso, vai fazer com que essas impurezas, o relevo, a forma dessas mesmas impurezas, desses mesmos resíduos, sejam refletidos no pavimento e, portanto, nós queremos evitar isso. Como é que nós conseguimos evitar isso? Com uma base de pavimento. Também importante é que as bases de pavimento tenham uma ótima função ao nível daquilo que é uma espécie de um isolamento térmico, isto é, uma boa base de pavimento é capaz de reter desvias de temperatura. Isto faz com que, na divisão onde nós tínhamos, então, essa mesma base de pavimento a suportar o pavimento, acabamos por assegurar, digamos assim, um melhor isolamento térmico dessa mesma divisão. Outro fator, outra virtude muitíssimo importante ao nível de uma base de pavimento está relacionado com o facto de ser uma espécie de um escudo, de um protetor acústico. Por exemplo, se nós pegarmos na chave da nossa casa e deixarmos cair sob o pavimento, uma boa base de pavimento, aquilo que irá fazer é, por um lado, absorver esse mesmo impacto, o que faz com que, por um lado, o ruído, a perturbação sonora que venha da queda desse mesmo objeto não seja tão ampla, digamos assim, porque absorve esse impacto não só na divisão onde nós estamos, mas também, por exemplo, no andar imediatamente abaixo do local onde está instalada a base de pavimento. Outra função extremamente importante de uma base de pavimento tem a ver com o facto de dar aqui uma função de, tem uma função de suporte, digamos assim, ou seja, uma boa base de pavimento acaba por suportar o próprio pavimento por forma que este consiga absorver e consiga reter o impacto que têm as grandes cargas e os grandes pesos em cima desse mesmo pavimento. Outra função extremamente importante é que um bom casamento, digamos assim, entre uma base de pavimento e um pavimento consegue potenciar não só a funcionalidade, não só o conforto, mas também consegue potenciar a própria longevidade de todo o sistema de pavimento que nós estamos a instalar em casa dos nossos clientes. Tendo em conta este conjunto muito alargado de virtudes que as bases do pavimento têm, não é de admirar, obviamente, que haja uma procura crescente de bases de pavimento, bases de pavimento essas que se casam, digamos assim, e que se adequam aos diversos tipos de pavimentos que nós podemos escolher para os nossos clientes, no caso, ou seja, os laminados, as madeiras, os cerâmicos e os vinílicos. Portanto, mais uma vez, e alertando aqui neste caso para vocês, instaladores, que é a importância de nós escolhermos uma base de pavimento adequada ao pavimento que nós pretendemos posteriormente instalar, porque só assim é que é possível ter um casamento, digamos assim, perfeito entre base e pavimento. De outra forma, não iremos obter aquilo que pretendemos de uma base de pavimento, que é maior conforto, maior funcionalidade, melhor isolamento acústico, melhor isolamento térmico, apoio adicional ao pavimento, evitar o efeito telegrafia e, obviamente, no longo prazo, aumentar a longevidade de todo este nosso sistema de pavimento. Nesta nossa secção, relativamente ao valor acrescentado que a cortiça adiciona às bases do pavimento, eu gostava de recuar um bocadinho na nossa apresentação nestes dias do Peró, da Relois Merlats, e a referir que, para nós, mais uma vez, a cortiça é uma dádiva da natureza. Uma dádiva porque, mais uma vez, num único material concilia e conjuga características e funcionalidades absolutamente incríveis que depois fazem com que nós tínhamos um pavimento, uma base de pavimento, neste caso, com um binómio entre performance e sustentabilidade absolutamente imbatível. Mais uma vez, também recuando um bocadinho ao início da nossa apresentação, há que terem atenção que nós não temos única e exclusivamente bases de pavimento em cortiça. A cortiça é o nosso elemento diferenciador e, mais uma vez, com base no valor da sustentabilidade e da economia circular, nós utilizamos resíduos, utilizamos matérias-primas que seriam desperdiçadas na composição das nossas bases de pavimento. Damos uma segunda vida, mas também desta forma conseguimos alavancar as propriedades das nossas bases de pavimento. Relativamente às vantagens, digamos assim, às virtudes, aos predicados que uma base de cortiça, ou uma base baseada em cortiça, tem, importa desde logo dizer que a cortiça, por ser um material natural, sustentável, reciclável, acaba por ter uma baixa pegada de carbono. Há uma vantagem inequívoca, aliás, podemos só trazer aqui o número de que, por cada tonelada de cortiça, temos cerca de 73 toneladas de CO2 retidos. Portanto, são números muito expressivos que, mais uma vez, reforçam esta nossa preocupação muito umbilical pela sustentabilidade, pelo meio ambiente e, obviamente, pelo respeito pelos recursos naturais. Importa também referir que, devido à composição química da própria cortiça, a melhor metáfora que nós podemos utilizar é imaginarmos uma espécie de um favo de mel, de vários pequenos favos de mel e esta composição química da cortiça permite que a cortiça seja um material extremamente resiliente. Resiliência é essa que depois permite ter propriedades químicas, térmicas e acústicas absolutamente incríveis. Essas propriedades, mais uma vez, permitem termos uma absorção do impacto cenário e acústico muito significativo. Podemos estar aqui a falar de cerca de 20 decibéis, o que é bastante. mais também, outra vantagem associada à cortiça e às suas propriedades e à sua composição tem, obviamente, a ver com a sua resistência a altas temperaturas e ao fogo e, portanto, acaba, mais uma vez, também por ser um ótimo isolador, digamos assim, térmico. Isso, obviamente, que depois é transposto para as nossas vasos de pavimento. E depois também importa referir que a cortiça, com esta imagem muito natural, muito sustentável, muito alicerçada, mais uma vez, na economia circular, na associação de outras matérias-primas, permite também ter uma elevada, as nossas vasos de pavimento ao conjugar a cortiça com outros materiais, permitem-nos ter elevadas densidades, temos vasos de pavimento extremamente flexíveis, extremamente versáteis e que, obviamente, acabam depois por, por exemplo, evitar o tal efeito de telegrafia que falamos anteriormente, acabam, obviamente, por corrigir na perfeição as imperfeições do próprio subpiso e, obviamente, mais uma vez, as nossas vasos de pavimento baseadas em cortiça acabam por ser um ótimo promotor da própria durabilidade e da própria longevidade do sistema de pavimento que nós estamos a montar em casa dos nossos clientes. E eu tenho, obviamente, que frisar que uma base de pavimento baseada em cortiça tem uma enorme vantagem em comparação com as demais concorrentes. É, desde logo, o facto de ter, do facto de a cortiça ser um material extremamente resiliente, mantém a sua forma original e acaba por, no médio e longo prazo, aquilo que nós esperamos numa base de pavimento vamos ter ao longo de todo o ciclo de vida, digamos assim, do próprio pavimento. Quanto ao portfólio Go4Cort, que está disponível na sua loja Le Roi Merlin, importa referir que, uma vez que a Amorim Corte Composites está representada e exerce a sua atividade em várias geografias, temos também, obviamente, um portfólio muito alargado. Um bom exemplo disso é que nós temos bases de pavimento indicadas para vinílicos, vinílicos esses, que são o tipo de pavimento que, em Portugal, acaba por ainda não ser dominante de alguma forma, apesar de uma tendência crescente, acaba por ser um tipo de pavimento muito mais orientado e muito mais popular, digamos assim, na América do Norte. Mas, mesmo assim, face a este nosso ecletismo, na nossa oferta, nós, na Go4Cort e na Amorim Go4Cort Composites, temos, obviamente, bases de pavimento que se aplicam também a esses pavimentos. Ao nível do nosso portfólio Go4Cort, importa referir que temos bases de pavimento aplicáveis para qualquer tipo de pavimento, isto é, para laminados, para madeiras, para cerâmicos, para vinílicos, como tinha mencionado anteriormente. Muitas vezes, uma forma muito fácil de nós, instaladores, nós, enquanto também promotores das bases de pavimento, de eficientemente conseguirmos chegar às nossas bases de pavimento Go4Cort, é através de um sistema de cores. E passando, digamos assim, a elencar algumas das virtudes, algumas das características dos produtos que temos na Go4Cort, desde logo, e para ficar desde já vincado, nós, na Relois Merlain, temos cerca de 4 produtos. Produtos esses, como podemos ver aqui, temos a base de pavimento Nature, ou seja, como podemos ver aqui, como podemos, ou então ver nesta pequena amostra, uma base de pavimento 100% cortiça, 100% natural, portanto, 100% sustentável, e também importa referir com uma elevada durabilidade, mais uma vez, face àquelas características que nós falamos anteriormente da cortiça, como, por exemplo, a resiliência. Este tipo de base de pavimento, portanto, aqui o nosso produto Nature, é fundamentalmente orientado para laminados. De seguida, vamos também mencionar outro produto, aliás, um nosso, digamos assim, best-seller na Relois Merlain, que é a nossa base de pavimento Plus, aliás, base de pavimento essa que é baseada em cortiça, obviamente, mas também incorpora EVA. EVA é essa que permite que esta base de pavimento, aplicável também especialmente e fundamentalmente para laminados, tenha uma ótima performance acústica, faz com que seja também uma base de pavimento extremamente versátil e, por outro lado, e não menos importante, é, para além da sua performance acústica, para além do facto de ser flexível, é também uma base que aguenta, digamos assim, elevadas cargas. De seguida, temos também a nossa base de pavimentos aplicável, em especial, a vinílicos, que nós já mencionamos anteriormente, que é aqui o nosso Unique. Unique esse, que nos permite termos aqui um visual, uma base de pavimento com um visual muito colorido, digamos assim, porque estamos aqui a falar de cortiça que tem incorporado também EVA de alta densidade, EVS de alta densidade, que permite termos aqui um produto extremamente flexível, com uma elevada densidade, densidade essa que permite depois ajudar o pavimento a suportar elevadíssimas cargas e elevadíssimos pesos, obviamente aqui com uma capacidade, com uma densidade, uma capacidade de absorber impacto, por exemplo, superior àquilo que falamos anteriormente no Plus, que se destaca muito mais pela sua flexibilidade, assim que é. Esta nossa base de pavimento Unique, mais uma vez, fruto da sua elevada densidade e também da sua flexibilidade, acaba por ser perfeito para utilizarmos em pavimentos vinílicos. Outro produto que também temos nas nossas lojas Le Roi Merlin, é a nossa base de pavimento, a nossa base de pavimento LC Plus, que não temos aqui em exposição, mas é uma base de pavimento especialmente focada para cerâmicos e, portanto, é também ele, uma vez que estamos aqui a combinar cortiça com borracha, especialmente vinda, por exemplo, de pneus, temos aqui uma base de pavimento que é, mais uma vez, extremamente flexível, mais uma vez extremamente densa, o que permite também suportar grandes cargas e grandes pesos e, portanto, dá aqui um ótimo suporte, uma ótima proteção ao pavimento e, por outro lado, importa também referir que esta base de pavimento para cerâmicos, aqui no caso o nosso LC Plus, é o garante, digamos assim, que as imperfeições e as irregularidades do nosso subpiso ou até do piso que estava pré-instalado, são de alguma forma compensadas por esta base de pavimento, mais uma vez, muito flexível e muito densa e, obviamente, aqui com propriedades únicas. Nesta nossa última parte da demonstração de produtos, eu gostaria de partilhar convosco, instaladores profissionais, algumas dicas de instalação para bases de pavimento. A primeira grande recomendação que nós, enquanto fabricantes de bases de pavimento, devemos fazer é, obviamente, apelar, digamos assim, a alguma sensibilidade e a alguma preocupação por parte de vocês, profissionais e instaladores de bases de pavimento e pavimento, para que se leiam, digamos assim, e se apliquem as instruções de instalações que cada fabricante o faz. Porque, obviamente, estamos a falar de uma multiplicidade de bases de pavimento, com uma multiplicidade de características, para, obviamente, também uma outra diversidade de pavimentos e nós temos, obviamente, que ter este cuidado, enquanto profissionais e também para prestarmos um serviço mais profissional possível aos nossos clientes, terem atenção que seguir as recomendações de instalação do próprio fabricante é, digamos assim, meio caminho para que haja um casamento perfeito entre a instalação, a base de pavimento e o pavimento. Pois bem, antes de avançarmos para a instalação da base de pavimento, é necessário, obviamente, termos em atenção que o subpiso ou o piso pré-existente que pretendemos substituir deve estar limpo, deve estar nivelado, não deve ter fugas, não deve ter brechas e, portanto, também não pode ter, obviamente, muita umidade e, portanto, tem que estar, obviamente, disponível, se é que posso usar o termo disponível e, obviamente, apto para receber uma base de pavimento e estas são características extremamente fundamentais que nós, enquanto instaladores, devemos de escrupulosamente cumprir. Outra questão tem a ver, por exemplo, com novas lajes de betão, aliás, o betão demora pelo menos 120 dias a curar totalmente e consolidar a sua estrutura, portanto, quando nós, de alguma forma, alguém previamente fez a instalação ou fez, digamos assim, o fabrico e a construção da laje, devemos de dar pelo menos 120 dias até ao período de instalação da base de pavimento. Outro cuidado a terem atenção é se nós vamos instalar uma barreira, neste caso uma barreira, uma barreira ou, neste caso, uma base de pavimento, com ou sem barreira de vapor. Porquê? Porque se vamos instalar uma base de pavimento que não tem, intrinsecamente, uma barreira de vapor e estamos perante, por exemplo, um local de instalação com suscetibilidade a ter problemas de umidade e de fugas de água, estamos, obviamente, desde logo a comprometer a funcionalidade de todo o sistema. Portanto, se adquiriu uma base de pavimento que não tem barreira de vapor, deve, obviamente, e de forma independente, instalar, por toda a laje ou por todo o piso pré-existente, uma barreira de vapor com pelo menos 200 micrómetros. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui uma base de pavimento com barreira de vapor e outra sem barreira de vapor. Uma dica muito importante, e, aliás, até avançando um bocadinho na nossa demonstração, é que a barreira de vapor que aqui vemos, um bocadinho mais brilhante, deve ficar voltada para a laje ou o piso pré-existente. Para que seja quase a primeira barreira, e, obviamente, fazendo jus ao próprio nome, a primeira barreira contra o vapor, contra a umidade, contra a água. Portanto, este é um cuidado que nós devemos de ter antes de procedermos à instalação de uma base de pavimento, como iremos fazer a seguir, não tem barreira de vapor incluída. Procedendo agora à instalação da nossa base de pavimento, primeiramente, obviamente, vamos fazer o desenrolar, digamos assim, da embalagem, que temos aqui. Importa, obviamente, referir que vamos, ou devemos, de retirar a embalagem e deixar cerca de 48 horas a base de pavimento à temperatura ambiente, para, de alguma forma, se ambientar à temperatura que temos na divisão onde vamos instalar a base de pavimento. Portanto, já depois das tais 48 horas de repouso que o material, neste caso a base de pavimento, deve estar à temperatura ambiente, vamos, obviamente, fazer a sua respectiva instalação. Temos que tirar estes restos, neste caso, de cola, que temos aqui. De seguida, aquilo que temos que ter em atenção é que vamos, então, agora fazer o desenrolar, digamos assim, da base de pavimento e importa referir que esta base de pavimento, se nós previamente já tivermos instalado uma barreira de vapor, como já tínhamos mencionado anteriormente, se existirem problemas estruturais com umidade ou fugas de água no edifício e a barreira de vapor não estiver incluída aqui na nossa base de pavimento, temos que ter em atenção que a instalação desta base deve ser perpendicular à barreira de vapor que foi previamente instalada. É algo fundamental é cumprir este requisito. Portanto, fazemos, então, vamos fazer o desenrolar, vamos começar por aqui, vamos fazer o desenrolar da base de pavimento. De seguida, se tivéssemos uma outra base, digamos assim, um outro rolo para fazermos aqui a nossa demonstração, iríamos ter que o colocar paralelamente, portanto, aqui, no caso, iríamos fazer uma outra fila, digamos assim, com a nossa base de pavimento, lado a lado. Então, extremamente importante é, obviamente, não deixar qualquer brecha, qualquer lacuna e entre um rolo da base de pavimento e o outro que seria instalado paralelamente a este rolo, digamos assim. Ou seja, os dois rolos têm que ficar, os dois rolos da base de pavimento devem ficar instalados paralelamente e, como já tinha dito anteriormente, devem ficar instalados de forma perpendicular em relação à barreira de vapor que tinha sido previamente instalada. Posteriormente, depois de termos, então, feito toda a distensão e toda a aplicação dos rolos, importa, obviamente, também, no final e, aliás, muito importante para isolar e para vedar toda a base de pavimento é aplicarmos uma fita isoladora e entre, digamos assim, a fronteira e entre cada rolo para que conseguimos isolar completamente toda a base de pavimento. Isto é algo fundamental, mais uma vez, porque, por exemplo, se tivermos alguma fuga, algum problema com humidade ou com água, este isolamento, mais uma vez, acaba por ser uma proteção adicional para todo o sistema do piso. Importa também, obviamente, referir, por último, mas também extremamente importante, é que, quando no final, vocês, instaladores profissionais, forem aplicar o pavimento final, é fundamental que esse mesmo pavimento seja aplicado de forma perpendicular a esta base de pavimento. para que, desta forma, estamos a garantir um sistema totalmente isolado, estamos a, de certa forma, aumentar e a maximizar as probabilidades de um ótimo casamento entre a base de pavimento e o próprio pavimento em si. Portanto, em suma, a base de pavimento deve ser instalada perpendicularmente em relação à barreira de vapor previamente instalada, no caso da base de pavimento não a ter, e também esta base de pavimento deve ser instalada perpendicular ao pavimento final que ficará, então, por cima da nossa base de pavimento. Isto são tudo dicas fundamentais para assegurarmos aqui um funcionamento perfeito e para, de alguma forma, conseguirmos não só corresponder às expectativas dos nossos clientes, mas, fundamentalmente, superá-las e conseguirmos garantir que todo o sistema de pavimento tenha as suas características asseguradas. Desta forma, nós acabamos por fazer um serviço alinhado com aquilo que deve ser a nossa matriz de rigor, a nossa matriz de profissionalismo, porque nós também, como instaladores e como profissionais, somos, muitas vezes, também a primeira voz e, muitas vezes, a primeira consciência dos nossos próprios clientes. E se nós estamos salientes de todos estes passos, de todas estas dicas, de todas estas instruções, devemos aplicá-la com o maior rigor e com o maior profissionalismo possível, porque isto, no longo prazo, irá resultar num casamento perfeito entre a base de pavimento, o pavimento, mas também um casamento perfeito com o nosso serviço. Não há nada melhor do que nós sentirmos gratificados pela nossa qualidade e pela forma como nós somos capazes de servir os outros. Nós, na corticeira Amorim, no grupo Amorim, na Amorim Corte Compósitos, colocamos sempre os clientes à frente, como a nossa prioridade número um, obviamente, ao lado, lado a lado, com a sustentabilidade, com a cortiça, como já tinha dito, é a nossa paixão. Portanto, acreditamos que podemos também ser vossos parceiros, parceiros como somos da La Roa Merlac, que é um grande orgulho. Portanto, vou aproveitar também, agradecer mais uma vez o convite para fazer esta demonstração de produto na La Roa Merlac, que é sempre um gosto e, aliás, mais uma vez, parabenizar por esta iniciativa. Aliás, vivemos um momento tão difícil para todos os setores, digamos assim, económicos e atividade no país, que é muito importante fomentarmos estas demonstrações de produto para, de alguma forma, conseguirmos dar aqui também um valor acrescentado à nossa economia e ao nosso país. Obrigado, mais uma vez.